Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A semana promete muitos novos acontecimentos no campo da política e um deles trata exatamente sobre a figura do presidente do Senado, o Sr. Rodrigo Pacheco. A gente sabe as circunstâncias em que ele chegou a esse cargo e no que ele transformou esse cargo após a sua investidura no poder. Ele submergiu durante algum tempo, mas agora resolveu voltar à superfície e fazer com que o Senado cumpra as suas verdadeiras atribuições. Nesse vídeo a gente vai saber o porquê e do que de fato se trata essa sua tentativa de retomar o controle da Casa Legislativa, retomar o papel institucional do Senado. Antes eu peço que você deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Sendo assim, vamos ao nosso vídeo de hoje. Bom, começa a história do Rodrigo Pacheco pelo fato de que ele queria ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso aí foi divulgado com muita intensidade nos meios de comunicação logo depois que ele se reelege para a presidência do Senado no começo desse ano. Diante dessa sua perspectiva, dessa sua intenção, ele passou a blindar de uma maneira muito aberta, muito escancarada, os ministros do Supremo Tribunal Federal, mesmo aqueles que são acusados dos maiores abusos das maiores irregularidades. Com isso, é claro, ele perdeu o capital político lá em Minas Gerais, inclusive para a sua perspectiva de reeleição ao Senado. A eleição vai ser daqui a três anos e alguns meses, mas o político, a gente sabe, sobre a maneira desses políticos experientes, eles se preparam com o longo prazo. Eles começam a campanha a longo prazo. E foi exatamente esse o caso do Rodrigo Pacheco, de acordo com as interpretações que estão sendo feitas por analistas políticos da imprensa nacional. Quer dizer, com sua reeleição ameaçada daqui a três anos e meio, em 2026, ele já começa a trabalhar com o objetivo de tentar soerguer o seu projeto político, de voltar ao Senado. E, nesse caso, ele pautou recentemente essa questão das drogas, que estava sendo votada pelo Senado, já com a possibilidade de liberação, numa clara demonstração de que o Congresso Nacional não vai se curvar ao Senado, nesse caso específico, muito embora tenha se curvado em muitos outros e, inclusive, feito com que a situação chegasse ao que nós chegamos atualmente. Sem que o Senado fizesse absolutamente nada, alguns ministros ganharam fôlego, começaram, inclusive, a legislar. Hoje a gente vê claramente ministros do Supremo Tribunal todos os dias se manifestando através das redes sociais, inclusive sobre ações, sobre processos, sobre pessoas, fazendo comentários que são interpretados como comentários políticos. E tudo isso por culpa do próprio Senado, que deixou de pautar impeachment e de realizar investigações ou comissões parlamentares de inquérito a respeito de determinados... Nós tivemos a CPI, Lava Toga, que foi rejeitada com o voto, até mesmo do filho do então presidente Jair Bolsonaro. E vários pedidos de impeachment contra ministros tramitam no Senado da República. O fato é que ele agora pode pautar o impeachment de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Qual seria esse ministro? É o questionamento que se está fazendo. Qual seria esse ministro? Existem vários pedidos lá. O que tem mais pedidos de impeachment hoje, nesse score, nesse placar, é o ministro Alexandre de Moraes com 18 pedidos. Logo em seguida, nós temos o ministro Luiz Roberto Barroso, que assume a presidência do Supremo Tribunal Federal, com 11 pedidos de impeachment. Aí vem Gilmar Mendes com 5, Dias Toffoli 3, que o Dias Toffoli chegou em determinado momento a ser uma das chamadas personas não gratas do Supremo Tribunal Federal. Tem três pedidos contra ele. Luiz Edson Fachin, também três pedidos. Rosa Weber, dois pedidos. Até o Cássio Nunes Marques, que chegou recentemente àquela corte, tem um pedido de impeachment. E André Mendonça e Cristiano Zanin, nenhum pedido. São, vamos dizer assim, novatos. O fato é que, de acordo com essa interpretação que está sendo dada por setores da imprensa aqui no Brasil, o presidente do Senado poderá, por uma questão de interesse político, pautar essa questão do impeachment de um dos ministros, e pode, inclusive, ser do ministro Alexandre de Moraes. Vamos aqui a um outro assunto. O senhor Lula, o nosso boquirroto presidencial, em mais uma viagem internacional, foi a Cuba. E, de novo, ele fez feio. De novo, fez o Brasil passar vergonha em nível internacional, em escala internacional. O mesmo discurso de sempre para uma plateia vazia na Assembleia Nacional Cubana, participando de uma cúpula de países latino-americanos, onde ele condenou o embargo econômico dos Estados Unidos a Cuba e coloca miolo de pote na cabeça dos seguidores, dos fanáticos petistas e esquerdistas, de que a causa do fracasso da economia cubana seria exatamente esse embargo econômico. Sem explicar as origens, sem explicar a história, muitas vezes até porque não conhece. Ele é presidente da República, por um mero acaso, em diversas oportunidades, não conhece a realidade histórica ou finge não conhecer. Porque o embargo econômico à Cuba vem desde os tempos da Lei de Assistência Externa, que foi aprovada pelo Congresso Norte-Americano em 1961, permitindo ao presidente dos Estados Unidos impor essas medidas até que o governo cubano fizesse a indenização, o pagamento aos cidadãos norte-americanos pelas nacionalizações realizadas durante a Revolução Socialista em Cuba. Todos os empreendimentos, todas as grandes empresas estrangeiras e principalmente os Estados Unidos que eram sediadas em Cuba foram tomadas para si pelo governo de Cuba, sem que se pagasse absolutamente nenhuma indenização aos Estados Unidos. E aí, o que é que diz esse embargo? Que o governo cubano tem que indenizar as empresas e os cidadãos americanos por essas nacionalizações. Nunca ocorreu, portanto, o embargo persiste até hoje lá em Cuba. Uma outra questão que o Lula fez lá nessa sua viagem, agora nesse final de semana, foi defender o embargo em Cuba e, em seguida, ele defendeu a regulação das redes sociais. Quer dizer, enquanto todos os países do mundo trabalham a abertura nos países mais desenvolvidos do planeta, as pessoas têm total liberdade de expressão em todo lugar, na rua, nos prédios públicos, nos espaços de uso comum da coletividade, na própria imprensa, os próprios jornalistas têm total liberdade, com responsabilidade, evidentemente, porque essa responsabilidade prevê uma atuação constante, uma atuação regular. Quando você sai disso, aí preconiza uma punição que já está prevista dentro da própria lei. Mas o senhor Lula, a mesma coisa que ele faz aqui no Brasil, defende a regulação das redes sociais, ele fez em Cuba frente aos demais países latino-americanos e, evidentemente, aos olhos da imprensa internacional. Vamos aguardar a repercussão disso ao longo do começo dessa semana. Mas falou para uma plateia vazia, prometeu de novo ajuda financeira para Cuba, sem que, quer dizer, quando você empresta um dinheiro que não se paga, você corta a torneira do Brasil e é diferente. Cuba já está devendo 2,6 bilhões de reais ao Brasil. Isso representa 12 bilhões e 600 mil, aliás, 2,6 bilhões de dólares. Isso representa 12,6 bilhões de reais. É um absurdo, né? E aí ele ainda vai prometer mais dinheiro, mesmo que os cubanos não tenham pago os valores anteriores. Ele fez isso no encontro com o senhor Canel, que é o atual presidente de Cuba e, fora da agenda, ele visitou o Raul Castro, que é o antigo ditador e irmão de Fidel Castro, que acompanhou o Fidel desde os momentos iniciais da Revolução em Serra Maestra e até a morte do Fidel quando ele assumiu o poder e depois passou para o Miguel Canel, que é o atual presidente. Interessante em relação ao suposto presidente aqui no Brasil, é que ele sai de uma ditadura de esquerda, que é Cuba, e vai, de imediato, participar de um outro evento nos Estados Unidos, que é a chamada meca do capitalismo e o país com a maior projeção democrática do mundo. Quer dizer, ele está tentando transitar de um extremo a outro como se isso não fizesse a menor diferença e depois de ter criticado os Estados Unidos dessa maneira absurda lá em Cuba, ele vai se encontrar com o Joe Biden. A propósito dos Estados Unidos, nós já temos o início da pré-campanha para a presidência daquele país com dois candidatos declarados, que é o Biden, o atual presidente, e o ex-presidente Donald Trump, que aparece nas pesquisas realizadas agora, recentemente, numa ligeira vantagem sobre o Joe Biden. Está só começando e evidentemente que ainda tem muita água a correr por debaixo dessa ponte. Eu queria só encerrar aqui com um último assunto. O assunto seria exatamente essa situação que está sendo denunciada pelo deputado Carlos Jordi lá na Câmara Federal de que o ministro da Justiça, Flávio Dino, teria mentido para a PGR, a Procuradoria-Geral da República, quando instado sobre um acordo de cooperação entre a extinta Operação Lava Jato e governos estrangeiros para investigação e punição aos elementos que desviaram bilhões ao erário da nossa República. E, a princípio, foi informado a PGR que esse acordo não havia, quer dizer, a Procuradoria, incentivada a agir negativamente em função de uma mentira. E, logo em seguida, os técnicos do Ministério da Justiça identificaram a documentação requerida pela Procuradoria e recuaram da informação. A cooperação houve, portanto, todos os acordos envolvendo empresas estrangeiras no tocante às questões da Lava Jato são válidos. E, agora, vai continuar esse controle ideológico sobre o governo, quer dizer, o governo que existe para perseguir adversários políticos e proteger elementos criminosos porque são aliados políticos? Tony Rodrigues, Além da Notícia.